Temos esta notícia que é muito importante, que tem sido debatido há vários anos, várias figuras da Praça Pública Angolana, da sociedade civil, principalmente diaspórica, têm falado muito desta situação da criança. E aqui a INAC, que tem sido uma organização muito silenciosa, uma organização inerte, mas ela funciona com os fundos públicos, se esconde sempre por detrás dos estudos científicos das organizações das Nações Unidas, a Unicef e outras organizações que intervêm para a defesa da criança. É uma organização que praticamente, a INAC me refiro, que está ali, que espera dos benesses dessas organizações, os estudos dessas organizações, está cômoda, enquanto que o Instituto Nacional para a Defesa da Criança, não é? Instituto Nacional Angolano para a Criança. Elas são as primeiras provedoras, este é o instituto provedor da causa da criança em Angola, e ela recebe fundos públicos, ela deve se pronunciar permanentemente, tem que ser vigilante permanentemente, tem que dar dados, tem que colaborar com todos os tipos de instituições e organizações da sociedade angolana. Mas, hoje, estando parabéns, encontramos esta notícia que nós vamos ler na sua íntegra, porque dentro tem um conteúdo muito importante. Depois deles receberem muitas críticas da sociedade civil, e porque, de facto, não estavam a fazer nada, e esperemos que esta saída deles não seja uma saída, um shot, e depois vão voltar a desaparecer. Não, nós pretendemos que a INAC, ou o INAC, continue a surgir em público, continue a pressionar a fazer o trabalho que ela foi indigitada a fazer. Quando se criou a INAC, ou o INAC, o Instituto era para este fim, e não são as organizações não governamentais estrangeiras que devem se ocupar das nossas crianças. Inicialmente, o nosso Instituto da Criança é que deve, portanto, ser o primeiro promotor da defesa dos direitos da criança, depois temos os tribunais e por aí fora. Mas todas as instituições no país, as ONGs que atuam no setor da criança, de facto, o INAC é a organização mãe, é a organização piloto que deve, portanto, ser a pioneira nas iniciativas, nos debates para o bem-estar da criança angolana. O que é que diz, portanto, esta matéria? Vamos aprofundar o que diz esta matéria sobre a criança angolana. O Instituto Nacional Angolano para a Criança solicita maior atenção com a educação dos menores. A diretora adjunta do Instituto Nacional da Criança lançou, domingo, em Luanda, um alerta para a questão da educação dos menores, de forma que possam crescer num ambiente melhor. Elisa Gurgel disse que a criança enfrenta hoje inúmeras dificuldades do ponto de vista social. É preciso que as crianças tenham mais acompanhamento, em especial das famílias. Infelizmente, muitos pais fogem das responsabilidades criticou. As igrejas, adiantou, enquanto parceiros do Estado, devem trabalhar mais na sensibilização das famílias e da sociedade para o cuidado emocional da criança. Atualmente, disse, há um conjunto de ações a serem efetuadas no quadro da proteção e transmissão de valores cívicos e morais aos menores. Entre as preocupações da ENAC continuou está o facto de ainda existirem muitas crianças nas ruas vítimas de mendicidades e, muitas vezes, instrumentalizadas pelos familiares. A instituição tem estado a trabalhar nas ações para a formação de formadores no quadro da proteção à criança. O trabalho da instituição realçou é velar pela proteção e atenção da criança. Na questão dos menores nas ruas e nos centros de acolhimento, o ENAC garantiu, tem procurado localizar as famílias de muitos. Para tal, referiu, a criação de uma rede de proteção é essencial. Esperamos que, onde não haja representações da instituição, as ONGs e as igrejas possam sensibilizar a comunidade sobre a importância de defender e valorizar mais os menores, afirmou. É isso que nós estávamos a dizer, portanto, o teor deste documento leva propriamente nestes promenores aqui detalhados e isto não basta uma declaração. Esta é uma declaração que pode até se tornar um documento estratégico que vai produzir vários projetos de intervenção para a proteção da criança em Angola. Porque nós vemos aqui nesta declaração um atraso operativo do Instituto Nacional Angolano para a criança. Quando fala que estão a trabalhar na formação de formadores no quadro da proteção da criança, o nosso instituto existe já há vários, vários anos. Então, está muito atrasada, está mesmo atrasada, o porquê que nós até hoje não temos estes quadros especialistas já formados e atuam, que atuem já ou atuam, atuassem já na praça da causa da criança. Portanto, não basta esta declaração, é de louvar esta declaração, ao menos vieram em público, fizeram esta declaração, que esta declaração é muito virtuosa, devemos reconhecer, mas o que falta agora é uma continuidade operativa no que diz respeito à proteção da criança angolana. Legenda Adriana Zanotto